143. Este é o número de países visitados pelo engenheiro agrônomo e aventureiro maranhense Luiz Tadeu Nunes e Silva, que fez uma rápida passagem pela nossa capital. Aos 62 anos, Luiz Tadeu é conhecido mundialmente como o viajante de muletas e está no livro dos recordes brasileiro como o sul-americano com mobilidade reduzida mais viajado da história. Luiz também é um apaixonado por literatura e conta que o interesse pelas aventuras e viagens começou aos 12 anos de idade através dos livros. Com 12 anos eu tive contato com livros que mostravam o mundo de diferentes formas, pessoas e tudo. Como na minha casa não tinha muitos livros, eu passava grande parte do meu tempo na biblioteca pública de São Luís do Maranhão, a cidade em que eu vivo. E foi através dos livros que eu comecei a conhecer o mundo. O aventureiro disse ainda que não nasceu com sua mobilidade reduzida, porém, no ano de 2003, viu sua vida e rotina serem alteradas após um acidente de carro. 43 cirurgias, 5 anos sem andar e outros 3 anos na fisioterapia. Foram essas provações que fizeram com que Luiz buscasse um novo estilo de vida. Estava num táxi no interior do Rio Grande do Norte, próximo à cidade de Morsoró, e um motorista do táxi, no final de tarde, chuvoso, foi atender um celular, perdeu a direção do carro e nós batemos de frente com uma escânia. A pancada do carro foi do meu lado, porque ele jogou o carro para o meu lado, e eu tive fratura exposta de fêmea. Depois disso, que eu comecei a viajar, depois que eu me recuperei a perna esquerda. E foi quando os meus filhos foram morar na Europa que eu fui ao encontro deles. Na primeira viagem que eu saí do Brasil, depois do acidente, eu pisei em oito estados, em oito países, em oito países da Europa. Quando eu retornei para o Brasil, quando eu cheguei em São Paulo, que eu desembarquei em Barulhos, eu vi que era possível, mesmo com a minha limitação, conhecer, viajar para vários países do mundo. E eu criei confiança a partir daquele momento e eu passei a viajar. O aventureiro explicou ainda que as restrições sanitárias da Covid-19 fizeram com que ele parasse temporariamente suas viagens. Desde 2020, Luiz aguarda ansioso para seguir viagem, destacando que em julho deste ano, retornará em novas aventuras, com destino aos 50 países que ainda faltam na sua lista, e entrar para o Guinness Book, como o homem com mobilidade reduzida que viajou para todos os países do mundo. A frase que eu mais gosto é, a minha matéria-prima são os sonhos. No exato momento que eu deixar de sonhar, eu deixo de existir. Então hoje, qual é o meu sonho? É pisar em mais 50 países e ser o homem mais viajado do mundo, independente de ser o homem com mobilidade reduzida, eu vou ser um dos homens que mais viajaram, que conheceram todos os países da Terra. Estou no meio do curso de jornalismo, que para mim é uma conquista, e por que eu fiz jornalismo? Porque também é uma maneira de eu contar histórias, e contar não só as minhas histórias, mas as histórias que eu ouço, das pessoas com quem eu tenho contato. Eu cheguei hoje aqui em Cuiabá, já encontrei tantas pessoas contando histórias tão interessantes, e como eu escrevo, parte dessas histórias vão se tornar crônicas. Então, vamos lá.